Bora responder alguns comentários aqui. Esse daqui é da Flavis. Dicas tequilas, bom custo-benefício? Sim, tem algumas. Antes da gente começar, vale lembrar aqui pra você que tequila é uma bebida mexicana e ela é feita de blue agave ou agave azul, que é uma planta que parece abacaxi. Primeiro vou falar pra vocês quais são as minhas preferidas, porque eu já fui muito bebedora de tequila e sim, eu já tive minha fase. E o que você pode encontrar no Brasil? Como eu moro em Foz do Iguaçu, na fronteira com Paraguai e Argentina, pra mim fica muito mais fácil conseguir provar outras marcas de tequila. Mas eu vou falar mais ou menos o que eu já vi nos mercados no Brasil. Eu gosto muito de Dom Julio, de Patron, de Milagro, 1800, que também faz parte da empresa da Rosé Cuervo. Ai Mari, você não gosta de Rosé Cuervo? Quando eu estava na época da faculdade, gente, isso há 15 anos, eu bebia muito Rosé Cuervo, ia pra balada com 15 conto, bebia um monte de doses de tequila, não sei como, e bebia depois água, voltava de táxi pra casa, e eu não sei como eu ainda voltava com dinheiro, mas naquela época, né, era mais fácil. Não quer dizer que eu não continue bebendo isso, mas como eu não bebo muita tequila hoje, eu indico as primeiras que eu disse, que são as minhas preferidas, mas se você quiser uma tequila mais em conta, anota aí. Porque eu reparei que nos mercados brasileiros, hoje você encontra, além da Rosé Cuervo, que imagino que seja mais conhecida, assim, que pode entrar no nosso bolso, também você pode comprar a El Reimador e também a Salsa. Tem qualidade, tem o respeito. Então, se você não quiser gastar muito, indico alguma dessas três. Agora, se você tiver um dinheirinho a mais pra investir, sugiro você comprar a Dom Mulho ou a 1.800. Galera, vocês compram o que vocês puderem pagar, tá tudo bem. Eu não quero chegar aqui de Italei falando você tem que comprar essa porque é melhor, não. Compre o que você puder pagar e tá tudo certo.